4. Hipocrisia. 5. A cresce ainda um segundo pecado, a saber, que jamais tomam a Deus em consideração, a não ser que a isso sejam constrangidos, nem deles se aproximam até que, a despeito de sua resistência, sejam até ele arrastados, nem ainda então se imbuem do temor espontâneo que emana da reverência à divina majestade, mas apenas de um temor civil e forçado que lhes arranca o juízo de Deus, do qual, já que dele não podem fugir, sentem alarmante pavor, e inclusive até chegam a Deus. 6. Com efeito, o que diz Eustáquio, poeta pagão, se aplica muito bem à impiedade, ou, seja, que o temor foi o primeiro a dar origem aos deuses no mundo. 7. Quantos têm a mente alienada da justiça de Deus desejam desmissuradamente que seu tribunal seja subvertido, os quais sabem que ele subsiste para punir suas transgressões. 8. Com disposição desse gênero pelejam acirradamente contra o Senhor, o qual não pode prescindir do juízo. 9. Enquanto, porém, reconhecem que sobre se paira ameaçadora a potestade inevitável, já que não a conseguem rechaçar, nem dela fugir, encolhem-se diante dela apavorados. 10. E assim, para que por toda parte não pareçam desprezar aquele cuja majestade os acoça, exercitam algo que tenha aparência de religião. 10. Não obstante, entrementes não cessam de contaminar-se com toda sorte de vícios e de amontoar abominações sobre abominações, até que de todas as formas violem a santa lei do Senhor e dissipem toda a sua justiça. 11. Ou, ao menos, não são a tal ponto contidos por esse pretenso temor de Deus, que deixem de refestelar-se deleitosamente em seus pecados, e neles se lisonjeam, e preferem esbaldar-se na temperança da própria carne e a deixar que o Espírito Santo acoiba com freios. 12. Entretanto, uma vez que esta é uma sombra avan e falagem religião, que nem sequer merece ser chamada de sombra, outra vez da que facilmente se enfere quanto a piedade de ferida se confuso o conhecimento de Deus, a qual só nos peitos dos fiéis se instil e da qual exclusivamente nasce a religião. 13. E contudo, por sinuosos rodeios, os hipócritas se propõem chegar a isto, insinuar que estão perto de Deus, de quem, no entanto, estão a fugir. 14. Pois, quando o teor da obediência lhes deveria ser perpétuo em toda a vida, eles se rebelam assintosamente contra ele em quase todos os atos, diligenciando por aplacá-los simplesmente por meio de uns paupérrimos sacrifícios. 15. Quando o deveriam servir, com santidade de vida e inteireza de coração, engendram ridicularias frívolas e observâncias mesquinhas de nenhum valor, mercê das quais possam conciliá-lo consigo. 16. Pior ainda, confiam poder desincumbir-se de seus deveres meramente através de risíveis atos expiatórios. 17. Daí, quando nele deveria estar plantada a sua confiança, relegando-o a segundo plano, escondem-se atrás de si próprios ou das criaturas. 18. Afinal, eles se redilham em tão avultada soma de erros, que o negror da depravação sufoca neles, e por fim extingue, aquelas centelhas que fugiam para visualizar-se a glória de Deus. 19. Permanece, todavia, essa semente que de modo algum se pode erradicar totalmente, a saber, que a alma divindade, semente é essa. 19. Porém, a tal ponto corrompida que disse nada produz senão os piores frutos. 20. Ainda mais, o que estou presentemente sustentando, a saber, que o senso da divindade está inerentemente gravado nos corações humanos, com certeza maior disto se evidencia, que até a necessidade arranca confissão forçada até os próprios réprobos. 21. Quando as coisas lhes transcorrem tranquilas, motejam assintosamente de Deus, são até mordazes e desabusados em minimizar-lhe o poder. 22. Se, de qualquer forma, os aperta o desespero, os acicata a buscá-lo e lhes dita preces superficiais, do que se patenteia que não são totalmente ignorantes de Deus. 23. Porém, o que deveria aflorar mais cedo lhes foi reprimido pela obstinação. 23. Porém, o que deveria aflorar e lhes dita preces? 24. Porém, o que deveria aflorar mais cedo lhes foi reprimido pela desespero.